Olha gente, que alegria estar aqui com vocês, compartilhando uma mensagem de Páscoa. Afinal de contas, o que é Páscoa? O que quer dizer a palavra Páscoa? De onde vem isso? Páscoa quer dizer passagem. E essa festa que nós celebramos como cristãos, ela foi apropriada dos hebreus antigos, lá no tempo de Moisés, no deserto Sinai, quando o povo hebreu sai do Egito para viver liberdade em Canaã. Essa passagem da morte para a vida, da sombra para a luz, da escravidão para a liberdade, a gente chama de Páscoa. Então o que é Páscoa? É você celebrar a vida em você, o coração celebrando a vida. É o coração que faz pontes, o coração que renova a esperança, renova a alegria, os sonhos. Páscoa quer dizer, que bom, eu tenho um amanhã. Jesus venceu a morte e por isso a gente também pode crer na vida. Jesus tem o forço das sombras e a gente pode se enfarço das dificuldades. Jesus é a expressão da nossa Páscoa. Por isso, nesse tempo de Páscoa, pare, por favor, pare tudo. E pense, está valendo a pena viver como estou vivendo? Não dá para mudar? Por que não dar um arpe na minha vida? Por que não começar um tempo novo? Isso é Páscoa, é renovo, é esperança que brota, que o amanhecesse. Deus te abençoe, você e sua família, o Feliz Páscoa, com a vida diferente, com sonhos, esperança, sobretudo a paz no coração. Deus te abençoe, todo o coração. Deus te abençoe, todo o coração.